Em 2022, descobri que eu era portadora de um linfoma não Hodgkin, que é um tipo de câncer no sistema linfático. Eu me vi, então, assim, na condição de paciente. Eu trabalho já desde cedo. Meu primeiro emprego foi aos 11 anos de idade. Eu era metalúrgico desde a infância. Enfermagem, no início, ela me deu a condição financeira para continuar. No decorrer da minha carreira, poder assistir todas aquelas passagens dentre os pacientes que melhoram e podem voltar e têm uma nova chance. E os pacientes que acabam indo, eu acho que ela me ensinou a ser melhor com as pessoas que eu amo. E poder valorizar mais essas pessoas, eu acho que é uma conquista que a enfermagem me trouxe. Sou nordestina, sou pernambucano, tenho 13 anos aqui em São Paulo. Tenho vários momentos desafiadores, marcantes, mas, assim, acho que um dos que mais me comoveram foi com a questão de ação suicida. Foi bastante desafiador porque, tipo, assim, eu nunca tinha passado por isso, eu não sabia como lidar, né? No final de tudo, assim, graças a Deus deu tudo certo. Eu consegui tranquilizá-lo, né? Acolhê-lo. Porque ele fala que tem certeza que se não fosse ele ter procurado aquela ajuda naquele momento, talvez ele não estaria mais vivo. Eu me formei aqui em 2011, no Einstein. E aí o ensino do Einstein foi me acompanhando na minha carreira também. No momento mais difícil e desafiador da minha carreira, eu trabalhava numa unidade cirúrgica. E eu me apeguei a uma paciente que estava com câncer. E aí teve um dia que ela passou muito mal à noite. A gente se despediu ali porque eu sabia que ela não ia voltar. Então foi bem difícil pra mim. É uma pessoa, né, que está ali com a gente. Então me curou no sentido de me colocar no lugar das pessoas. Que foi dessa forma que a enfermagem me curou e me cura até hoje. A enfermagem, ela me curou. Ela me curou não só no físico. A enfermagem curou minha alma. Eu nunca vou esquecer da técnica que salvou a minha vida. Eu nunca vou esquecer dos enfermeiros, quando o meu cabelo caiu e tinha que terminar de raspar, entraram no quarto com um saco de perucas. Aos 38 anos, eu descobri um câncer de mama. E teve um certo momento em que a enfermagem me curou. Eu já estava internada há mais de oito dias. E eu estava numa fase em que eu chorava muito. Eu não chorava de dor externa. As minhas dores eram as dores internas. E um dia, chorando muito no quarto, chegou uma enfermeira. E ela falou assim, ainda hoje eu vou tirar um sorriso do seu rosto. Nós vamos sair. Me levou num espaço maravilhoso do Einstein, onde eu pude ver o balançar das árvores, sentir o ar. E eu pude ver a importância de um outro se importar com você, além de uma prescrição médica, além de somente o remédio. A enfermagem me deu a dimensão do que é cuidar e ser cuidado. A dimensão do que é a compaixão. A enfermagem me faz uma pessoa melhor todos os dias. A enfermagem me curou de muitas coisas. Eu acho que continua me curando. Me curou muitas inseguranças. Me curou muito do meu medo de não dar conta, de não ser uma boa profissional. Eu me sinto extremamente orgulhosa. Extremamente orgulhosa da minha classe, da minha profissão. Eu acho que se eu tivesse 100 vidas, e 100 vidas que me perguntasse, eu seria enfermeira.